Música Essa edição especial do Sociedade Solidária está de volta. Hoje falamos sobre o papel da sociedade civil no cumprimento da nova agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, que está em pleno debate. Recebemos aqui o doutor Alberto Padova, ele é chefe da sessão de ONGs do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. E também diversos convidados que representam diferentes vertentes de atuação da sociedade civil. No bloco anterior, o doutor Padova trouxe para nós um panorama a respeito desses debates e também de como se insere na sua visão essa atuação da sociedade civil organizada. Agora vamos ouvir então os nossos convidados, a começar pelo Sérgio Andrade, que se prontificou. Ele representa aqui nesse debate a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, a ABONG. Bem, olá a todos, um prazer debater com vocês, poder conversar sobre esse assunto que vai pautar uma atuação tão importante de vários atores na sociedade civil brasileira e também nos governos, no setor privado. E é bom realmente ouvir o setor de comunicação cumprindo seu papel de difusão de informação tão importante. E, doutor Alberto, a ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, ela tem tido uma atuação nas discussões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive na conferência de Addis Abeba, na conferência de Nova York, se fazendo representar por meio da delegação brasileira. E a ABONG tem debatido, desde o ano passado, com muita atenção, a transição entre ODM e ODS. Preocupados com os meios de implementação, algo que nos parece muito sensível, por mais que nós possamos reconhecer que o Brasil tenha um papel destacado no avanço dos indicadores brasileiros, mas nos preocupa muito a questão das médias relativas, o que podemos reconhecer como um bom desempenho nacional, mas a desagregação dos indicadores por grupos de população, a desagregação regional, ela traz, de fato, uma outra realidade, que é preciso trazer à tona e que é preciso fortalecer os atores locais, os municípios, no caso de um país federado como o Brasil, uma federação em que a descentralização de políticas é muito importante que haja fortalecimento dos atores locais. E a ABONG tem debatido essa questão da descentralização de capacidades e do papel central dos governos, porque, por mais que nós saibamos do papel dos atores nesse processo, é fundamental considerar o papel dos governos, a produção de políticas públicas. Então, queria trazer esse assunto para a sua reflexão, o que lhe parece essa centralidade da atuação dos governos, que tem o mandato, a legitimidade, recursos, para que desempenhe um papel no avanço desses indicadores numa situação que é mais desafiadora que a anterior, quando nós tínhamos o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Obrigado. Sérgio, essa é uma pergunta muito importante, porque, como eu mencionou antes, essa é a primeira vez que os objetivos que os estados membros estão setem são os objetivos que são universais, para não só para os países pobres, mas também para os países ricos. E, claro, uma das razões é que esses objetivos são realmente aplicados em todos os lugares. Em todos os lugares, não só temos problemas com educação, saúde e pobreza, mas também temos problemas com o clima de mudança. Agora, por causa da variedade de situações que nós temos entre os países, mas também dentro dos países, haverá algumas medidas de flexibilidade, em termos de decidir, por cada país, os indicadores e os valores dos objetivos. Agora, eu só posso dar a minha opinião pessoal em termos de importância da descentralização no trabalho do governo, mas minha opinião é que, especialmente em países tão diversos e tão grandes como o Brasil, você terá situações que são muito diferentes. Em esse sentido, descentralização parece que faz muito sentido. Agora, eu vejo que, em uma situação em que a política não só é descentralizada, mas também a implementação é descentralizada, o papel da sociedade civil é ainda mais crítico do que em países em que o papel da política é mais importante no nível nacional, no nível central. Esse aspecto da descentralização tem tudo a ver com o nosso próximo convidado a falar, o professor Maurício Brunisi, já que o Programa Cidades Sustentáveis trabalha com essa perspectiva do poder local. Bem, eu também agradeço o convite, é um prazer estar com vocês todos, em especial o convite da LBV, que tem um trabalho fundamental no Brasil e em vários outros países. Eu quero continuar um pouquinho na linha que o Sérgio levantou, levando em consideração a reflexão, a citação que vem de origem africana, quando se diz ir rápido e ir longe. Quando nós pensamos em metas para 15 anos, até 2030, parece que é muito tempo, mas não é, pela amplitude e a profundidade do que se está objetivando. Nós estamos tentando constituir as bases do desenvolvimento sustentável num mundo que, por enquanto, é absolutamente insustentável e está correndo com uma rapidez muito grande para uma possível catástrofe. E no Brasil, a minha organização, que trabalha com o Programa Cidades Sustentáveis, faz um esforço muito grande para que se chegue ao governo local, aos municípios, um conjunto de diretrizes, metas, indicadores e um banco de boas práticas para orientar os prefeitos, os gestores públicos locais, para que possa chegar ali na realidade local. E, principalmente no Brasil, os municípios são muito grandes. Eles têm grandes extensões territoriais e são 5.570 municípios. Aí tem a gestão humana, as pessoas e tem recursos naturais que nós precisamos cada vez mais preservá-los. Eu queria saber se não é possível, dentro do debate, de como os governos devem internalizar as metas do desenvolvimento sustentável, se não seria possível a gente estabelecer procedimentos, também alguns indicadores, de como os governos descentralizam ao ponto de chegar à governança local. Ou seja, teríamos como fazer essa medição, cobrar dos governos procedimentos nos seus relatórios, nos seus indicadores, para saber se essas metas, esses indicadores, essas políticas estão chegando efetivamente em todas as esferas de governança que aqui no Brasil se chama município. Obrigado, Maurício. Esse é um problema difícil. Porque... Não há dúvida que, porque agora, a parte da população do mundo vive em um lugar urbano, o comportamento das cidades é o que determina se nós vamos alcançar sustentabilidade dentro dos próximos 15 anos ou não. Agora, em termos de a role das cidades e das autoridades locais em termos de setem-se as melhores práticas e as políticas que são as mais eficazes para alcançar os objetivos, meu sentido é que há, e, claro, você está levando alguns desses major esforços no nível local, e há uma rede muito forte de autoridades locais e cidades que estão colocando extremamente poderosas práticas e você é certeza mais conhecê-los que você está mencionando. Meu sentido é que isso pode ser mais facilmente colocado com local alianças entre as cidades e e no nível internacional, porque governantes não necessariamente querem colocar dois indicadores específicos no nível global que referem a intervenções locais. Então, meu sentido é que isso pode ser uma abordagem que pode ser mais efetiva. Obrigada. Bom, entre essas forças que têm um papel relevante no plano local, nós temos também a iniciativa privada, representada pela Dari Bacelar, do Instituto GPA. Queria que você fizesse também a sua intervenção dentro desse tema de hoje. Tá bem. O Instituto GPA é uma organização da sociedade civil de interesse público e atua tendo como missão o estímulo à empregabilidade e ao empreendedorismo através de ações educacionais. E aí, mudando um pouquinho de foco, nós temos alguns projetos, todos com um foco muito forte em educação. Temos uma escola de ensino médio em parceria com o governo do Rio de Janeiro. Temos um programa de bolsas de estudo superior, hoje em parceria com a FGV em São Paulo. Temos um programa de música e orquestra que foca a profissionalização de jovens das comunidades em música. E hoje nós temos muitos jovens que atuam fora do Brasil, inclusive na música, devido a esse programa. e temos alguns outros programas de mobilização social quanto à conscientização da alimentação. Porque a pobreza no Brasil é muito grande ao tempo de não se ter dinheiro para comer mesmo. E a pergunta fica com o novo olhar para o desenvolvimento sustentável com a qualidade do ensino. O Brasil, sim, melhorou muito e trouxe ensino para a maioria da população. Mas ainda pecamos na qualidade. Como deveria ser esse olhar para a frente para melhorar a qualidade do ensino no nosso país? Obrigado, Dari. O que nós encontramos na União, olhando a experiência dos MDGs, é que o financiamento sustentável da educação pública é um elemento clave para garantir que o investimento pelo governo na área da educação tenha uma abordagem longa-term. E, claro, o investimento significa investimento em professores. A qualidade dos professores é uma das áreas que tem o melhor investimento de investimento. Se você tiver bons professores que assistem na escola, você não vai conseguir os resultados que todos queremos para os nossos filhos. Porque o que nós aprendemos, com a experiência das últimas 15 anos, é que full-enrollamento não significa que os professores que começam a sair da escola para poder ler e ler e fazer basicamente matemática. Unless você tem boa educação. E a boa educação é custo. E isso significa que os governos precisam colocar os recursos que são suficientes para investir na educação qualidade. Obrigado. O papel da sociedade civil local, o papel dos gestores públicos, como a educação se insere nesse desafio, esses foram alguns dos pontos que nós abordamos até agora. Essa edição especial da Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua esse debate sobre desenvolvimento sustentável e o papel da sociedade civil.